Julia Kress, você tá orgulhosa? Muito orgulhosa porque ela foi obediente. Eu tive recentemente na Califórnia e ela achou que eu tava de férias. Achou, né? Achou que eu tava de férias. Só que eu falava pra ela, ei, tô aqui. E você não tava de férias não porque eu te vi fazer um circuito da Nike lá, pulando de um lado pro outro e o marido só filmando e falando. Ele adora me colocar pra pagar mesmo. Eu vi, eu vi, gente. Eu falei, gente, ela tá viajando, não tá de férias não. Não tá relaxando não, foi fazer curso. Foi ganhar mais experiência. Sim. Pra o que? Pra conhecer novas pessoas, novos coaches e pra ter experiência. É muito legal esse intercâmbio. E aí, Val? E o seu projeto agora é o projeto? Ser Magra. Ser Magra. Verão 2018 tá chegando aí, então prepare-se agora. Quais são os dias de horário, Ju? Pula-feira, às 20h, em Ipanema, posto 9. Pode ir, a gente tá lá. Esse dia é bom, né? Esse dia eu ouvi falar que todo mundo fica depois pra dar um mergulho no sábado. Exatamente. E no último dia do mês tem a comemoração do aniversário das meninas, E no último dia do mês tem a comemoração do aniversário das meninas. E no último dia do mês tem a comemoração do aniversário das meninas. Agora...